Olá, que alto. Tudo bem com vocês? Curtindo a conferência aí? So far? Legal. Bom, meu nome é Ellen e obrigada aí por terem vindo à palestra. Vou falar um pouco sobre shifting media app development into high gear. Vou explicar mais ou menos o que isso significa. A gente vai falar aqui sobre virtualização de devices de mídia dentro do kernel. Então, eu vou começar explicando um pouco o contexto, o que é o Video for Linux dentro do kernel, o que é a API de mídia e o que é virtualização nesse contexto, certo? E um pouco do estado atual das coisas. Então, vamos começar pela primeira parte, que é a API do Video for Linux clássicos dentro do kernel. Então, só para ter uma ideia aqui, quem já desenvolveu para o kernel? Ah, várias mãos aí. Legal. Então, quando você pensa em um device de mídia, você consegue pensar em uma câmera, certo? E essa câmera faz várias coisas. Então, ela tem ali o sensor, ela tem um filtro, sei lá, de sépia, um filtro de preto e branco. Depois tem um composer, faz alguma coisa aí com essas duas imagens. Depois, um scaler para dar zoom. E aí, depois você tem a sua saída de vídeo. Então, como funciona para você capturar a imagem, vamos supor, da sua webcam, do seu notebook, a partir do espaço de usuário? Então, você tem a sua aplicação e a sua aplicação se comunica com o kernel fazendo system calls em cima de um nó no DevFS, que provavelmente vai ter a cara de barra dev, barra vídeo, provavelmente zero. Então, se vocês têm um notebook aí com uma webcam, vocês vão achar esse arquivo, barra dev, barra vídeo zero. E aí, o user space se comunica com o kernel space, que tem os drivers do device. E, finalmente, se comunica com o hardware mesmo, o hardware físico. E aí, para você conseguir pegar um stream, capturar uma imagem da sua webcam, a sua aplicação vai fazer uma operação de read nesse arquivo, barra dev, barra vídeo, para conseguir capturar as imagens. Se esse seu media device fosse um HDMI, alguma coisa de output, você faria um write. E colocaria lá, enfim, escreveria o buffer, a sua imagem lá, e isso seria mostrado no seu display. Também tem outro método, que é memory map, que ao invés de você fazer cópias, você tem uma cópia do seu frame. Passa para o kernel, copia isso para o kernel, e o kernel provavelmente vai copiar isso para o device. Você divide uma memória junto com o driver ali, então você passa direto para o driver em um único buffer. Então, é assim que você captura o vídeo, o seu vídeo stream lá na sua webcam. Além disso, a gente precisa fazer outras configurações. Você precisa configurar o formato da imagem, a resolução, certo? Então, tem uma outra syscall que a gente chama de IOCTO, ou IOControl, que serve para fazer configurações gerais, no caso, definir o formato da imagem, definir os buffers que você vai utilizar para fazer essa troca de stream, o standard de vídeo, ou o frame rate. Você também tem os controls, por default, que é definir o contraste, o brilho, o gama, a saturação, matiz. E se o seu driver lá, o seu device, tem uma funcionalidade que só ele tem, você pode fazer um custom control e definir qualquer coisa lá que você queira. Isso tudo faz parte da API do Video4Linux. Então, enfim, isso tudo é definido lá. A ideia é usar sempre uma API usando as coisas do Video4Linux, que você vai ter certeza que a sua aplicação vai funcionar em todos esses devices que falam essa API, certo? E aí, o problema, assim, e se você não tem esse hardware, certo? Você está fazendo uma aplicação, você quer fazer uma aplicação, e você não tem o hardware para testar. O que você faz? Para isso, tem esse driver, chamado The Virtual Video Test Driver, Vivid, que ele é um módulo dentro do kernel que ele faz para você, ele emula para você um media device, na verdade, mais um video device artificial, mas é completamente transparente para o espaço de usuário. Então, você pode pensar em casos que você não tem esse device, mas você quer desenvolver, certo? A aplicação, você pode pensar assim, ah, eu estou desenvolvendo um device, mas ele não está pronto. Mas eu sei que ele vai funcionar dessa forma, eu já tenho especificação, mas a galera de hardware ainda está fazendo desenvolvimento. Então, você quer já começar a fazer o desenvolvimento da aplicação. Então, você consegue usar esse driver para já acelerar o seu processo de desenvolvimento da sua aplicação. E também, você consegue testar com trocentos, quantos você queira, quantos virtual devices você queira, não é uma limitação, certo? Você não vai ter, provavelmente, fisicamente, todos os devices físicos, mas é muito mais prático você trabalhar com device virtual. Então, quando você roda esse módulo, aqui tem um screenshot dessa ferramenta, que chama QV4L2, que você consegue visualizar qualquer câmera, na verdade, não é específico do Vivid, mas se você abrir ele em cima do Vivid, você consegue ver que o Vivid fornece para você algumas imagens de teste, uma barra colorida, de vários patterns, noise, pode ser alguma coisa movendo. e ele fornece para você, aqui não dá para ver direito, mas tem trocentas mil configurações, então, você consegue verificar que a sua aplicação funciona bem com todas as configurações oferecidas pelo device, pelo driver. Certo, então, Media API. A Media API é uma extensão, e a gente vai ver aqui por que precisa de uma extensão, certo? Então, a motivação é que nesse mundo de Embedded System, a gente tem cada vez mais e mais devices muito complexos, muito loucos, assim. Você consegue pensar em um Media Device que captura uma imagem, passa por uma rede neural, faz uma parada lá de inteligência artificial, faz composing de várias coisas, e, enfim, qualquer coisa louca aí que você consegue pensar está sendo feito no mundo de Embedded System. E o problema disso é que, como esse Media Device pode ser visto como um aglomerado de minicores muito complexos, você consegue começar a ter dificuldade de configurar internamente exatamente o que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que você tem contraste, certo? Mas o seu device oferece o controle de contraste dentro de dois filtros lá internos, logo na saída, por exemplo, ou, enfim, dentro desse módulo. Então, você consegue controlar o contraste dentro do seu filtro de CEP ou dentro do seu filtro lá de grayscale, de preto e branco. Mas o problema disso é que quando a gente viu ali na API do Video for Linux, como ela é definida hoje, a especificação, você tem apenas um controle de contraste. E você pode pensar, ah, beleza, né? Se o driver pode ser inteligente o suficiente para, se você está usando o CEP, então, se a pessoa mexer no contraste, muda o contraste no CEP. Se você está usando o outro filtro, muda o contraste desse outro filtro. Mas e se o seu device faz uma coisa muito louca que mostra metade da imagem em CEP e metade da imagem em grayscale. Você pode fazer alguma coisa que mexe o contraste nos dois ao mesmo tempo. Mas você quer dar esse poder para o usuário, é uma feature. Você quer dar o poder do usuário de mexer individualmente, certo? O driver poderia oferecer um controle custom para isso. Falar, o standard control vai ser do CEP e o controle custom vai ser do grayscale. Só que, a partir do momento que você começa a usar controles custom, significa que a sua aplicação conhece que aquele controle custom é um contraste. Para que ele serve? Não é mais genérico, certo? A sua aplicação tem que saber que ele está fazendo um... que ele está sendo codado específico para aquele hardware. E isso não é o ideal. O ideal é ser genérico, que a sua aplicação funcione com qualquer device. Então, a ideia é que, ao invés de a gente expor apenas um nó de configuração e um nó de streaming, que é o barra dev e barra video zero, e ver isso como um device único, a ideia é expor todos esses mini blocos que tem dentro do seu media device para o espaço de usuário. E a maneira que a gente faz isso é vamos expor mais nós para cada um desses microelementos que tem dentro do seu media device. Então, por exemplo, vamos ter ali para o CEP é um barra dev barra video for L traço subdevice zero, subdevice um, subdevice dois, um para cada elemento dentro do seu kernel. Então, além da API clássica de video for Linux, que nós temos aqui no círculo verde, para fazer o streaming e a configuração básica, nós vamos ter um nó e uma API que a gente chama subdevice API, API, para cada nó dentro desse seu, que você quer expor, que você, como driver, quer expor para o seu user space. Então, você vai conseguir configurar separadamente o seu filtro de CEP, fazendo IOCTOS. Geralmente, o subdevice API, ele usa praticamente as mesmas system calls que usa no video for Linux clássico. Então, você vai conseguir controlar o contraste dentro do seu filtro de CEP e também o contraste dentro do seu filtro de grayscale, separadamente. Então, só para deixar claro, o seu streaming, como você vai ler os frames lá da sua webcam, continua sendo no nó principal, no barra dev, barra video zero, usando o video for Linux clássico, mas as configurações de cada ponto dentro do seu pipeline, que a gente chama, dentro do seu media device, podem ser feitas através desses outros nós. Mas o problema é, e se você tem trocentos media devices, você vai ter trocentos arquivos ali no seu dev.fs, certo? E você não vai saber como eles se conectam. Não só você quer saber que aqueles nós fazem parte do mesmo device, mas também você quer saber como a ordem. Vamos supor que, pode ser que o CEP e o grayscale são em paralelo, mas pode ser que eles estão em série, ou pode ser que você consiga configurar como você quer conectar eles, e isso influencia no seu nob de contraste, se eles estão em sério ou em paralelo. Então, estendendo essa API, além do video for Linux classic e o subdevice, a API, a gente tem um outro, que é o media API, que a gente vai expor para o usuário como é que essas coisas, essa topologia é exportada para o espaço do usuário. o que conecta isso, a gente vai ter mais um nó dentro do seu DevFS, que é o barra dev barra media zero, que vai conversar usando o media API, e com ele você consegue configurar essa topologia, verificar como ela é conectada, e também fazer configurações, pois, além de você fazer configurações, fazer esse query, você também poderia alterar o caminho da sua topologia internamente, e isso vai mudar completamente o seu output, a sua imagem final. Então, o mesmo raciocínio ali, e se você não tem esse device? Você quer fazer uma aplicação, você não tem esse device para testar. Então, existe esse outro módulo, que se chama The Virtual Media Controller Driver, que fornece todas essas outras APIs, além do Video for Linux Classic, para você testar na sua aplicação. E o interessante aqui é que, não só você consegue emular uma câmera comum, mas como você consegue emular uma variedade de aplicações tão complexas quanto você queira, usando esse módulo. certo? Então, não só... A gente pensa muito no conceito de câmera, de pegar stream, mas também tem tuners, áudio, output, enfim, tem uma variedade de coisas que você pode, microfone, dentro de um device de mídia, certo? E, então, os principais use cases, desses drivers virtuais, é um que eu já comentei, Board Bring Up, você está fazendo o seu device ainda, mas quer acelerar o processo de desenvolvimento da sua aplicação. O outro é, você pode testar num PC se a sua aplicação funciona direto, ao invés de fazer direto no Embedded Device. Você emula isso no seu próprio computador, desenvolve lá. Você consegue usar isso para testar que a sua aplicação funciona nos mais variados os devices possíveis, por exemplo, eu acho que o GStreamer faz isso usando o VIG atualmente, ele consegue testar várias configurações e ver que está tudo ok. E, também, tem um outro uso que chama Loopback Device, que é quando você, o UserSpace joga uma imagem para um nó, barra dev, barra output, por exemplo, e consegue ler essa mesma imagem no barra dev, barra vídeo, sei lá, alguma zero. e isso é útil quando você quer encadear efeitos, por exemplo, você quer ligar lá o seu Jitsi, o seu Hangout, Skype, numa determinada câmera e você quer colocar efeitos nisso. Então, ao invés de você apontar o seu Skype para ler direto do barra dev, barra vídeo zero, você pode encadear ele em vários loopbacks, fazer o UserSpace pegar essa imagem e jogar ela de volta com efeito, tratar ela e apontar o Skype para ler do barra dev, barra vídeo um, por exemplo, que foi o que você fez esse loopback e jogou uma imagem um pouco modificada de volta para o sistema e isso é completamente transparente para a sua aplicação. Certo, então, vou falar um pouco desse driver, o Vinc. Como funciona ele? A ideia é que no Vinc você possa configurar o device com a topologia que você quiser, que faça any crazy thing lá dentro, certo? Então, a ideia é o cara de UserSpace que vai fazer um teste, ele vai configurar essa topologia usando o que eu vou mostrar um pouco depois, config.fs, API de config.fs, que você consegue configurar usando comandos comuns de gerenciamento de arquivo, que é MKD, RMD, escrita, leitura de arquivos. Então, você, no Vinc, você cria, criaria, isso ainda está under development, um device, com a topologia que você quiser, que faz, que emula exatamente o device que você quer, e aí, os nós, cada nó, vai ser exposto para o usuário, o barra dev, barra media zero, barra dev, barra media um, e etc., quantos você quiser, para a sua aplicação trabalhar em cima. E, cada um dessas caixinhas, que é uma unidade de processamento, um que vai ser o seu CEP, a outra vai ser o seu Scaler, o seu Grayscale, eles precisam de uma implementação específica. Então, a maneira que é feita no Kern, é que cada um desses é um módulo separado, que aqui eu estou chamando de sub-módulo, porque tudo isso faz parte do VINC, do driver. E a ideia aqui é que você não precisa, você consegue fazer um sub-módulo que seja stand-alone, você não precisa tocar no código principal do core, do VINC, para fazer a sua funcionalidade acontecer. Então, a ideia aqui, o VINC, ele dá para vocês algumas funcionalidades core, que é, por exemplo, o sensor, que vai gerar o pattern para você, um pattern artificial, o scaler, o filtro, e algumas coisas assim, mas se essas coisas não atenderem às suas necessidades, você também pode fornecer, implementar o conjunto de módulos que você quer, vamos supor, que você está fazendo um device, você quer emular aquilo, você quer, sei lá, tem um filtro lá, um codec, assim, que não está dentro do VINC, você pode implementar você mesmo. usando o sub-módulo dos standards, mais os custom que você faz, você consegue passar para um desenvolvedor isso, para ele emular o seu device e já começar o desenvolvimento em cima. Então, o estado atual desse driver. Esse driver, ele foi proposto por Lauren Pinchart, que é um dos mantenedores superativos no kernel, no Video4Lin, o CDRM e várias outras partes, foi proposto para um outreach em 2015, para quem não conhece o outreach, ele é um programa de três meses, é um estágio de três meses, que na época era pago pela Canônico, agora está sendo Free Software Conservancy, que está mantendo esse projeto, que é voltado para minorias em open source, em free software em geral. E em 2015, ele entrou no kernel 4.12, demorou um pouco para entrar, porque na época o subsistema de Video4Lin estava passando por diversas mudanças, então, não valia a pena colocar isso dentro do subsistema e depois ter que retrabalhar nele inteiro. Então, a gente estava esperando algumas coisas internas se definirem. E, até então, as coisas começaram a mudar, andar um pouco devagar, porque eu não tive muito tempo para trabalhar nisso. Mas, enfim, as coisas estão andando, evoluindo aos poucos, a gente está cada vez mais acrescentando sub-módulos, mais funcionalidades. Então, atualmente, nós temos como sub-módulos básicos o sensor, quer dizer, o sensor também está, o capture, que é o que te dá o nó principal de streaming, onde você vai fazer read and write do streaming de vídeo ou output, o sensor, que é o que gera para você umas imagens de pattern, enfim, tem vários patterns que você consegue testar lá, um filtro de debaier e um scaler, para dar um zoom. E, atualmente, essa configuração que eu comentei para vocês, que o usuário consegue fazer para o desenvolvedor consegue fazer para emular qualquer tipo de device, ele ainda não está implementado, tem uma topologia lá que é hard-coded, atualmente, você precisa recompilar, mas a gente está trabalhando nisso, eu devo soltar logo mais, mês que vem, talvez, esse patch na lista. Então, essa é a topologia atual, hard-coded, que deve ajudar para testar a maioria dos casos. então, nós temos ali o sensor A, e a imagem do sensor A vai para, primeiro, um raw capture, onde você consegue ver a imagem direta do sensor, que está sendo passado, e também tem esse outro caminho, que vai para o debaier A, que é um filtro, que é, basicamente, as imagens que saem do sensor, a definição de pixel, ele é um pouco diferente, a câmera, não sei se a maioria aqui conhece como a câmera funciona, você tem, você pega as cores, assim, aqui foi tanto de vermelho, aqui foi tanto de verde, aqui foi tanto de azul, nessa linha, e você precisa compactar isso para virar um pixel. Então, é isso que o debaier filter faz, vai para o scalar, e depois vai para um outro capture ali do vídeo 2, e aí você consegue capturar essa imagem, ver qual é o resultado final, depois de todo esse pipeline. no sensor B é a mesma coisa, a diferença só é que o caminho ali para o debaier B para o scalar, ele está com tracinhos, pois, esse caminho ele é desativado por padrão, mas você pode fazer esses calls para ativar ele, desativar o caminho do debaier A para o scalar, e ativar um dos outros dois opcionais, e também tem ali um outro caminho que é um input, que a ideia é pegar uma imagem que o espaço de usuário injeta, dentro do pipeline, jogar para o scalar e você consegue o output. Então, ali você consegue ver como você configura essa imagem, então, cada nó geralmente associado a algum nó dentro do seu espaço, quando eu falo nó, eu quero falar um arquivo dentro do seu devfs, certo? Então, uma entidade dessa associada a um nó dentro do seu devfs, onde você pode fazer as configurações e os system calls para configurar aquela determinada entidade. Então, esse aqui é um pouco o resultado que a gente tem do VincDriver, então, a primeira imagem é, enfim, só uma barra de cores, uma resolução mais alta, diretamente do sensor, ali o sensor gerando uma imagem em formato em Bayer, só que tem uma resolução baixa, e ali depois o filtro de debaier. tem algumas ferramentas, eu não vou entrar em tantos detalhes, que vai, que ajuda ao desenvolvimento, então, tem esse vídeo for Linux úteis, e nele você consegue configurar a topologia, então, você consegue dar query na topologia, tem esse, essa imagem foi gerada a partir desse comando, menos, menos, print, traço, dot, você consegue definir o formato das imagens por aí, você consegue definir links, ativar ou desativar os links da topologia, tem essa outra ferramenta também, que chama IAVTA, Yet Another V4L to Test Application, e também, você consegue configurar os nós de saída, usando essa ferramenta, os formatos das imagens. Certo, então, vou falar um pouquinho de como você, qual é o plano atual para você configurar qualquer device que você queira, dentro desse vídeo for Linux. Então, um pouco só de terminologia, quando a gente fala num pipeline, dentro do Media Device, a gente pensa em entidades, e cada entidade tem um nome associado e um submódulo. Então, por exemplo, a gente tem uma entidade do sensor A, que ele é associado com esse submódulo, que é o vinc-sensor.ko, que é ele que define o comportamento dessa unidade de processamento. E nós temos também pads, que são os pontos de entrada e saída de imagem. Então, você tem pad tipo source ou pad tipo sync. Então, por exemplo, no caso do sensor, o sensor tem o pad zero, que é do tipo source, e a imagem está indo para o debaier no pad zero, que é do tipo sync. E os links em si, que ligam esses pads entre si. então a ideia é que dentro do config.fs você vai ter um, você tem uma pasta, certo? É como se fosse o sysfs lá, o seu barracis. Então, você vai ter, você pode montar ele em qualquer lugar, mas geralmente é no barraconfig.fs. Então, quando você subir o modo do vinc, vai aparecer automaticamente uma pasta chamada vinc. E aí, você vai lá e digita mkdir e o nome que você queira. Por exemplo, mkdir vinc zero, que é o device que você quer criar. Então, automaticamente vai aparecer dois arquivos e dois folders, duas pastas dentro. Então, um chamado hot plug, que é assim, depois que você terminou de configurar tudo, você só escreve um nesse arquivo, ou plug nesse arquivo, e ele simplesmente cria para você esse novo device. Tem um outro chamado reset, que é, enfim, para deletar todas as configurações que você fez até então. E uma pasta chamada entities e uma pasta chamada links. Vamos falar um pouco sobre eles. Então, a gente quer criar a topologia que eu acabei de mostrar. Então, precisamos criar o sensorial de by AI raw capture. Para isso, a gente vai dentro da pasta entity e cria uma pasta para cada um. A sintaxe é o submódulo, que vai cuidar dessa entidade, desse sistema de processamento. dois pontos, o nome da entidade que você quer dar, que pode ser qualquer nome que você queira. Então, por exemplo, para criar o sensor, você vai criar, ali está faltando, na verdade, é vinc traço sensor, dois pontos e o nome, no caso, sensor A. Você vai fazer isso para todos e, automaticamente, você vai ter as coisas criadas para você ali, que são as informações dos pads. Então, você criou um tipo sensor, automaticamente, vai ter um pad, um arquivo, desculpa, é um folder, pad, dois pontos, source, que é do tipo, dois pontos e o número do pad, que é zero, nesse caso. No caso do the buyer, vai ter dois, que é um pad sync e um pad source, zero e um, e no capture, é um pad sync. E o arquivo de hot plug, ali, é só para falar se aquilo está ativo ou não, naquele determinado momento. E, para criar os links, você vai na pasta link e cria um, e dá a mkd e cria a pasta, o nome, o nome da entidade que você quer ligar, dois pontos do pad, tracinho, o nome da segunda entidade, dois pontos do pad. Então, se você quiser ligar o sensor A com o the buyer A, você simplesmente fala sensor A 2.0, tracinho, the buyer A 2.0. E aí, você conecta eles entre si e depois é só jogar um plug dentro do hot plug e esse device vai aparecer no seu sistema. Certo, então, trabalhos futuros aí. Essa API aí do config.fs ainda está em desenvolvimento. Tem uma implementação parcial, falta fazer as partes dos links ainda e fazer algumas pequenas correções. mais controles, porque o Vivid, que é o outro, já tem, que só usa o Vivid for Linux Classic, ele é muito mais completo, então, você consegue configurar brilho, contraste, matiz, e tem trocentas outras configurações lá. E no Vinc, atualmente não, atualmente mais ou menos, porque a gente tem dentro do... a gente tem um grupo chamado LKCamp, aqui na Unicamp, que é um grupo de estudos sobre o kernel. É Linux kernel, camp, pode ser de campamento, campinas, Unicamp, interpretações. E, nesse grupo de estudos, a gente está passando, mentorando as pessoas, vai ter uma Latin Talk um pouco mais certa sobre ele, está mentorando as pessoas para começarem a desenvolver para o kernel. E eu tenho duas pessoas trabalhando, assim, no Vinc, e uma no Vivid. Então, em relação aos controls, tem o Guilherme Gal, não sei se ele está aqui. Não? Ah, está ali. Que está fazendo esse trabalho aí para a gente, de adicionar mais nessas funcionalidades, desses controles dentro do Vinc. Uma coisa que a gente tem que melhorar é, atualmente, quando a imagem é gerada, aqui, ela é gerada dentro do sensor, e aí, depois, vai para o Debuyer, que processa essa imagem, depois vai para o próximo, que processa essa imagem de novo. E isso é muito custoso quando é feito em software, principalmente. Você, enfim, trata a imagem muitas vezes. Então, a ideia é que, opa, essa imagem, seja, que a gente detecte qual é a configuração final que a gente gostaria dessa imagem, e gerasse ela diretamente dentro do nó final. Então, não precisa fazer todas essas transformações no meio do caminho. E isso é um trabalho também que o Magal aí está vendo para a gente, de como a gente faz essa otimização. E ele faz parte também do LKCAM. Outras coisas, né, que, para otimizar, essa parte, né, de gerar a imagem diretamente no nó final, ela não se aplica em todos os casos, pois, quando a gente precisa que a imagem seja inserida pelo usuário, num output, a imagem dele, não tem muito como saber a imagem final. Não dá para você gerar automaticamente a imagem final. Então, a ideia é fazer otimizações dentro do pipeline, fazer um esquema de paralisação, realmente, porque atualmente não é um pipeline, da maneira que está sendo codado. Atualmente, ele processa um frame de cada vez. Então, a ideia é começar a realmente paralisar e otimizar. outras coisas que a gente precisa são mais sub-módulos e os mais prioritários é um sub-módulo de HDMI e um sub-módulo de S-Video. Seria legal também ter uma interface gráfica para configurar toda essa topologia para você conseguir visualizar e fazer a configuração de formato, né, com clicando, dois cliques, isso seria muito legal ter, que atualmente só tem para o Video for Linus clássico e não considerando toda a topologia. seria legal também ter mais sub-módulos, né, padrões do que aqueles limitados que nós temos atualmente e mais mecanismos, né, mais controls e opções dentro do VINC. A ideia é que esse módulo explore toda a API para que os desenvolvedores não só de apps consigam ver se os seus apps funcionam com toda a API, mas também para testar a própria API em si. E a gente verificar que a gente não quebrou nada, não teve regressão e está tudo certo. E é isso aí. Muito obrigado aí. Perguntas? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. A pergunta é que você viu um patch, é isso que tinha 11 patches, é isso, na verdade, uma série de 11 patches, como foi o review da comunidade. Enfim, como eu comentei, quando eu estava fazendo essas mudanças, o video for Linux estava passando por muita coisa. Então, demorou muito, o review demorou um pouco, mas a vantagem que eu tive é que eu tinha um mentor do Outreach, então toda vez eu podia ir lá pingar ele, vê aí. Então, ele me dava muitas dicas, na verdade, foi muito interativo. Eu acho que para a primeira versão foi mais rápido, na verdade, a primeira versão que eu mandei é uma coisa mega básica, não tinha submodularização ainda. E isso foi, assim, demorou um pouco para entrar por causa das mudanças, mas quando entrou foi muito mais rápido, alguém testou, viu que estava funcionando e tal, e aí foi dentro. A comunidade em si, eu achei do Video for Linux super receptiva. Se você mostrar que você está fazendo um esforço mínimo, ah, procurei, não achei, não entendi tal parte, eles são muito receptivos, assim, em ajudar novas pessoas, porque eles estão faltando gente, na verdade. E aí, no segundo, que foi uma série de pets muito mais longa, as pessoas revisaram, testaram, assim, foi, eu achei, aí foi um pouco mais rápido no sentido de interações, mas eu acho que, mas demora um pouco, assim, enfim, você tem que esperar um pouco, a pessoa ter tempo, eu acho que eu mandei umas oito versões da série, demorou, uns três meses para entrar, depois que eu mandei a primeira, ou mais, talvez, talvez mais, eu acho que foi mais, na verdade. Mas, de forma geral, teve uma experiência boa, bem receptiva, galera. Mais perguntas? O LKCamp vai ser apresentado pelo Magal, mais tarde, no Lighting Talk, mas, qualquer coisa, você pode falar. A gente tem um site, que é lkcamp.gitlab.io, você pode ir lá, tem mais informações, tem uma lista de e-mail, e a gente pode conversar mais também, para mais detalhes. mais perguntas? Bom, então é isso, muito obrigada pela presença de todos, e, enjoy the conference. que é o que o que, o que, o que, o que,